Aaaaaaaiiii... Fosse! Ei, 10 para as 5! Ei, fica a mão! E até as tetas vela desse, oh, já foi! Já está aí tudo tês, com as mais amarras a rir Vai rolar toda empresa, a rolar em TAB Vamos muito a malta-Josa, não há pa tu não sexes Valadeiros na sonda ao borde, esdiguem lá que somos valegues Oh 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 valadeiro, tu queres é valeu? Oh 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 valadeiro, vamos pro valha Oh 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 valadeiro, valegue valadeiro Ei, ei, ei! Oh 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 valadeiro, tu queres é valeu? Oh 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 valadeiro, vamos pro valha Oh 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 valadeiro, valegue valadeiro Já estáis tudo tonto, na rua do rata-mato Os baladeiros todos ao chal, 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 vem para o bar Seus mesmo é do balado, a nina tu és chegueda Fiquem logo todas ardidas, tu me show na celareta Oh, 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 baladeiro, tu queres é balha Oh, 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 baladeiro, vamos para o balha Oh, 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 baladeiro, vale que baladeiro Oh, 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 baladeiro, tu queres é balha Oh, 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 baladeiro, vamos para o balha Oh, 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 baladeiro, vale que baladeiro Hey! 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 Já estáis tudo tonto Pelo menos de novo em x scr Hey! Precendo.\ Ecendendo balar de Fior E a amiga na forma em baixo Hey! Lai, 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 Lala, Lai LA, L falando Hey! Hey, hey! Oh, 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 baladeiro, o que queres é balha Oh, 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 baladeiro, vamos para o balha Oh, 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 baladeiro, vale que baladeiro Hey, hop, 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 baladeiro Tu quer ser vale, hop, 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 baladeiro Vamos para o vale, hop, 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 baladeiro Vale que baladeiro Hey Hey Hey, hey Hey No, no, no Subscreve o canal do Bloco Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdezenda C Tens o Bloco do Carnaval